Foi quando a Desejo de Menina me viu E na época teve a saída de Mirella Quem que ele viu? O produtor tinha me visto Assim, Damiãozinho, que na época era o produtor da banda E Leno E aí a gente Na época O produtor tinha pedido meu telefone Ele viu eu cantando, pediu o telefone a meu pai E aí ficou por isso mesmo No dia eu fui lá, tirei foto com os meninos Já fiz aquela Os meninos já tinham visto eu cantando e tudo E aí quando eu cheguei em casa, no outro dia A gente recebeu uma ligação Que eu não me lembro quem foi agora Mas a gente recebeu uma ligação Perguntando se a gente tinha interesse de ir pra banda Fizeram a proposta, meu pai na época não deixou Porque eu tava com 16 anos Meu pai disse, não, minha filha é muito nova Eu não vou deixar minha filha cair no mundo Não vai Aí pronto, o pai acabou comigo O pai me deixou mal porque era meu sonho Era o que eu queria, mas não era o que ele queria naquele momento Mas ele viu também o tamanho da banda Poxa, aqui pode fugir do controle Poderiam não aceitá-lo Na sua companhia E aí enfim, a gente A gente seguiu a vida Eu continuei no ponto com o César Uns oito meses depois Acabou a banda Mas antes de acabar a banda A gente tava nos últimos E acabou por quê? Eu soube que era uma briga do César com o Ronald Eu nunca soube direito Você era criança, né? Eu era muito menina Eu era muito criança Mas eu também não sei em detalhes O que que aconteceu Porque só me chegou na época a notícia Que a banda tinha acabado Que César disse, a banda vai acabar Eu faço você lembrar já já Por favor, peça uma panelada pra ela Que ela gosta de panelada Eita lasqueiro Uma buchada, um sarrabulho Não, é panelada Se botar a panelada, ela fala até o que não tem A memória volta Volta na hora Volta a memória Você gosta de panelada mesmo? Af, mas eu sou louca pra panelada Chega a dar uma tremedeira Não brinca coisa certa Minha boca encheu É mentira, minha E é bom demais, viu? Ah, pai, mas tu tem que ter A panelada do Paulinho Olha, minha boca encheu d'água Não é brincadeira não Isso não É bom de verdade Uma panelada com farofa Uma farinhazinha Um limão e uma pimenta Não tem É bom de verdade Aí disseram Olha, acabou a banda Acabou a banda Vamos fazer os últimos shows Aí a gente Nos últimos shows da banda A Desejo de Menina voltou a São Paulo Quando a Desejo de Menina voltou a São Paulo Ligaram pra gente O produtor, Damiãozinho Aí ligou e disse Ei, Anny, tá pro São Paulo? Ligou pra meu pai Seu João, estão em São Paulo Traga a Anny aqui pro Expresso Brasil Que a banda vai tocar aqui no Expresso Brasil Aí eu me lembro que na época não era permitido Mas eu fui até o centro da cidade E peguei o ônibus da banda E a gente foi no ônibus da banda Eu e meu pai Aí foi pro Expresso Brasil Quando chegou no Expresso Brasil Eu fiquei lá doidinha Aí Lendo Lá pela estanta Lendo doido também Lendo pegou e fez Ei, Galega Vamos cantar uma música? Eu disse Ô, Lendo Brinca com coisa séria não Porque naquela época Desejo de Menina era um sonho Nossa, estoura Era uma calcinha preta Era um sonho Desejo de Menina Limão com mel Magníficos Que era uma loucura Eu sou muito fã de Magníficos Não tinha mala ainda Não tinha mala ainda Não, a mala veio um pouco tempo depois Tinha moleca, né? Tinha moleca Mas Desejo de Menina Limão com mel Era uma loucura E aí quando disseram Vai cantar uma música com Lendo Eu fiquei doida Aí Lendo me chamou mesmo Me chamou pra cantar Cantei feitos um pro outro com ele Feitos um pro outro É assim eu e você Aí foi uma loucura Viralizou isso O vídeo e tudo E uma semana depois Recebemos uma ligação Foi na época que a banda Estava com a Fontes Lá de Recife O escritório Recebemos uma ligação De Junio Fofão Ligou pra meu pai E disse Olha A gente tá muito interessado Em trazer sua filha pra banda E a gente quer que vocês Venham até Recife Pra gente fazer uma reunião Compraram as passagens De avião pra gente E a gente foi pra reunião Eu me lembro que no dia Do telefone Que a gente recebeu O pai olhou pra mim E fez assim É minha filha O cavalo branco Não bate duas vezes na porta Mas o seu bateu E ali foi a resposta Que eu tava esperando dele De que ele realmente Ia me dar essa oportunidade Que era o que eu queria E a gente foi pra Recife Na época a proposta Foi melhor Foi tudo melhor E a gente Foi com a família toda Foi com meu pai Na época pra Recife E aí acertamos De eu ir pra banda E meu pai e minha mãe Foi morar em Petrolina Foram morar em Petrolina Aí passaram assim Em torno de De oito meses Minha mãe não se adaptou E meus pais voltaram E aí eu fiquei morando Num hotel chamado Carvalho Carvalho Hotel Seu Carvalho cuidava de mim Igual um pai Quando dava Oito horas da noite Ele dizia Vá dormir menina Tá na hora de dormir Dezessete anos Dezessete anos Dezessete anos Anos depois Eu comprei um terreno Num condomínio Deus me deu a graça E quem era meu vizinho? Seu Carvalho Seu Carvalho É brincadeira a vida E aí Legenda por Sônia Ruberti